Música Yeah, 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 camarada Yeah, 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 camarada, amigo meu Yeah, 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 camarada Yeah, 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 camarada, amigo meu E o mar nasce nos olhos E o mar nasce nos olhos Da menina pobre Pro mar, pro mar, pro mar vai o pescador Levando notícias de São Salvador Pra lá, pra lá, pra lá daquele horizonte Por detrás dos montes Pra lá, pra lá, pra lá vai o pescador Levando notícias de São Salvador Levando não mudou No mar que a mina choro No mar, no mar, pra lá, pra lá, pra lá Dumar, dar China Yeah, 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 camarada Yeah, 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 camarada Yeah, 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 camarada E o mar na lápis dos olhos Da menina pobre Do mar, pro mar, pro mar Vai o pescador Levando notícias De São Salvador Pra lá, pra lá, pra lá Daquele horizonte Por detrás dos montes Pra lá, pra lá, pra lá Vai o pescador Levando notícias De São Salvador Do mar, pro mar, pro mar 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 Do mar, pro mar Do mar, pro mar Do 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 mar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto